Abertura este raro existe a expectativa a parte dois, exatamente não somente pela qualidade dos jogadores que são protagonistas mesmo mas também a gente tem vários que são um delanho um problema e que a gente pode ser Esse rapaz, né, já foi colocado a responsabilidade pra ele, muito grande aí, não no momento que ele poderia, ele tinha que ser somente uma alternativa no momento. Aí ele tá em casa, aí a gente sabe tudo que ele é capaz, né, naturalmente ele faz tudo isso. É, a bola de linha de fundo, quem tá com a bola precisa ter alternativa, isso também faz parte do treinamento, essa movimentação. A bola de linha que usa a bola precisa ter alternativa, isso também faz parte do treinamento, essa movimentação. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Futebol na Globo, aqui é a emoção! 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 Futebol na Globo, aqui é a emoção!